Vamos ver, vamos ver, olha ali, Curiosity Cola de 1905 Opa pessoal, tudo bem? Então hoje começa o nosso tour pela Route 66 De ponta a ponta nós vamos por ela toda, galera toda aí, ó, feliz, contente Uma das nossas carros de apoio já saiu, tá? Eu sou aqui o seu Road Captain e vamos embora, tá gente? Agora aqui são 8h10 até 8h30 mais tardar A gente tá saindo daqui pro primeiro ponto e vai mostrar tudo pra vocês no nosso tour Route 66 Manda aqui uma Curiosity Cola de 1905 Não sei se tá boa de gosto aí, né? Será? Tem que embrulhar o paraquedas Tem que embrulhar, né? Muito bom, muito bom Gosto diferente Ó gente, então aqui chegamos numa das nossas primeiras paradas Que é o Galcos Esse, ó, foi um dos primeiros supermercados Old World, né? Old World Grocery Dos primeiros supermercados do mundo, tá? É tido pelo primeiro supermercado do mundo E o mais antigo ainda em funcionamento ininterrupto Desde a criação dele em 1902, se não me engano Depois eu falo pra você certinho, tá? Porque Galcos foi criado pelo Gagliotto e pelo Corto Dois italianos, né? Que se juntaram Daí, Gal, de Gagliotto e Corto Vamos conhecer então o Galcos Vamos lá? Vem entrar No Pets Olha aí Vem entrar 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Eita... Legendas por Query Eita 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 Ray, Ray Kroc, era um vendedor, a gente pode dizer que era um vendedor falido, tá gente? Então ele vendia várias coisas, ele foi ex-pianista, foi ex-músico de jazz, ele foi ex-corretor de imóveis também, e meio que nada dava certo na vida dele. E por último ele foi representante de uma máquina de milkshake, que ela está por aqui até hoje. Eram máquinas de milkshake com cinco equipamentos de se fazer milkshake. E pediram então esse equipamento, e ele ficou intrigado, mas eu não consigo, eu ia vender isso aqui. E não pediram só um, pediram oito, pediram oito máquinas de fazer milkshake, o que daria 40 milkshakes aí por minuto. O cara ficou ali impressionado, mas como assim? O que eles fazem com... como é que eles vendem tanto milkshake? Ele era de Chicago, atravessou pela Route 66 inteira pra vir então conhecer esse negócio. O que que era então esse McDonald's? Afinal, nessa época, pessoal, ele então, impressionado com o negócio, ele pediu pra abrir uma franquia dos irmãos McDonald's, o que ele fez em Illinois. Então a gente pode dizer que o primeiro McDonald's de verdade é de Illinois, tá ok? Ele não é aqui de San Bernardino. O primeiro McDonald's de verdade, no formato que a gente conhece atualmente, aberto pelo Ray Kroc, tá ele aqui, ó, Ray Kroc. Ele foi então aberto em Illinois, por esse cara aqui, que posteriormente, inclusive, os irmãos McDonald's não haviam registrado a marca. Ele foi então às cortes e pegou pra ele. Está aqui, ó, o primeiro Multimixer. Olha ali, ó, o Multimixer com cinco... cinco... cinco batedeiras. Essa foi a primeira do Ray Kroc. E a partir daí, muita história, né, gente? É isso aí, Route 66 com vocês aí, ó, cultura também, tá? Quer vir pra Route 66? Vem com a RK que a gente te mostra tudo. Até o fim desse tour serão mais de 90 pontos pela Route 66 que a gente vai visitar. Então, fica conosco, nos vemos em breve. E aí, pessoal, chegamos aqui, então, no Parque da Café. Infelizmente, o Parque da Café meio que faliu aí. O teto tá tudo meio caindo. O pessoal ainda abre pro nosso povo entrar, mas tá bem feia a coisa. Aqui tinha o Fuffalo Burger, né? E é um local bem legal de parada. Mas agora eles meio que não estão servindo mais nada aqui, né? Só Coca-Cola, um cafezinho básico. E a gente tá sentando sarrado, porque já tá meio tarde, né? A gente pegou muito trânsito hoje. Sei que aconteceu, o pessoal tá voltando do feriado. Mas pegamos muito trânsito. Parque da Café. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês como ele tá. Pra vocês já conhecerem aí um pouquinho. Os filhos. Que a gente já fez aqui anteriormente, né? E agora mostrar pra vocês. Olha aí, Rafael. O trailerzinho que você passou por dentro, ó. Tá assim agora. Parque da Café, velho. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dia 4 de julho, não se esqueçam, é a festa, é a data de independência dos Estados Unidos. Então o pessoal estava saindo desse feriadão aí e retornando tudo para suas cidades ou saindo fora de Los Angeles, né? Então, gente, olha, trânsito assim, ó, caótico. Um roteiro ali, um trajeto que era para a gente levar uma hora, a gente levou simplesmente quatro horas. É por essas e outras que eu sempre digo, tem que ter muito cuidado, né? Inclusive, época do ano, principalmente época do ano datas, para se você quer fazer um roteiro saindo de Los Angeles. Essa vez não tinha muito o que a gente fazer, né? Já que a festa dos 120 anos da Harley Davidson tinha sido aprazada esse ano aí, não sei porquê, em julho, tá? Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre isso aí e sobre os próximos anos, inclusive, da festa da Harley Davidson. E, gente, vou lembrar para vocês mais uma vez, se inscreve no canal. No vídeo que vem tem muito mais filme do que isso. Inclusive, no outro dia a gente conseguiu, que vai ser o dia 7, então, a gente conseguiu voar o drone, tá? Tem imagens, assim, belíssimas para vocês. A gente, nessa noite, a gente acabou, eu digo noite, que a gente acabou chegando de noite em Nidos. Passamos também no Royce, acabamos passando de noite, muito embora tenha escurecido tarde, né? A gente estava escurecendo aí pelas 8 horas, tá? Mas, cara, trânsito, assim, atrasou completamente esse primeiro dia. Nos outros dias a gente conseguiu recuperar esse tempo perdido e ficou tudo bem, tudo em dia. Então, gente, se inscreve no canal. Se gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu joinha. Lembrando, mais uma vez, que em março a gente tem Tour Route 66 Experience. Preço, assim, excepcional. Só 10 vagas, tá? Agora eu acho que eu estou com 7 vagas só, 3 já foram vendidas. Então, corre, me pede aí no nosso WhatsApp, que eu sempre deixo o telefone aqui na descrição do vídeo. Mas é o 13991511711. Me pede que eu te mando aí o folder completo. Se você já tem aí seu passaporte e seu visto de turismo em dia para os Estados Unidos, está mais do que na hora de ir. Você vai conseguir ir, a gente tem um parcelamento bem longo aí para você. Não vai se arrepender. Entra em contato com a gente. Então, é isso, gente. Como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo. De feito. Tchau. 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 Tchau.